Então é isso, rapaziada, acabei de chegar aqui com o Levi, busquei o carro de novo, a chave tá na minha mão O bichão tá aqui, gente, reparado, consertado, com pneus novos Subi, dá um banho nele de novo Isso é isso, quer testar, Clávis? O Clávis vai testar, o Clávis entende demais do carro, então... Vrom, vrom Olha, ele vai vrom, vrom É, não tava nem ligando, pelo menos tá ligando agora Então é isso, acabei de pegar o carro, testei com o Clávis, a gente fez um teste E vou mentir pra vocês não, o carro tá outra coisa O carro mostrou de rosa Ai, que lindo O carro tá literalmente outra coisa Tipo assim, como eu falei pra vocês, quando eu peguei, tinha sentido que tinha uma roda que tava balançando Não sei o que teria nela, mas quando descobriu lá, tinha um rasgo e um calo nessa roda Ok E também, tinha algumas coisas que eu tinha percebido, mas falei, ah, não deve ser normal do Mustang Tipo assim, talvez esse Mustang não tenha... Quando você acelerava ele, ele não roncava tanto Igual um carro que ele deveria roncar Falei, ah, talvez esse Mustang, talvez o equipamento dele não esteja preparado pra isso Não sei explicar Mas ele não roncava tanto E agora, ele tá roncando muito mais quando se acelera Que eu vou fazer um teste aqui pra vocês Só vou ver se tem polícia ali na frente Olha a diferença agora Ó Antigamente ele não fazia esse barulho Ele acelerava, ia, mas ele não roncava E agora ele ronca Além de que, quando você vai, tipo, acelerando, diminuindo Ele antigamente tava tremendo muito Também por causa da roda e tal Dessa vez ele não tá tremendo tanto Então, tipo assim, mano Outro carro Quero agradecer aí ao Levi Por todo o suporte que ele deu Realmente ele se disponibilizou a ajudar Deu total esforço, total apoio Assistência Assistência Além de que, que ele pegou o carro Ele falou assim, mano, o carro tá pronto aqui Mas me dá mais um dia Porque eu vou pegar o carro E eu vou lá pra minha casa Eu vou dirigir com o carro Porque eu vou com o carro Tipo assim, eu vou pra minha casa com o carro E vou voltar com o carro pra testar Eu mesmo vou testar pra ver se tá 100% E aí se vai 100% eu falo Você vem buscar no sábado No caso, hoje vem buscar quem? Então, o Levi, muito obrigado Pelo suporte aí Cara, obrigado mesmo do coração E aparentemente o carro aparece Só 100% E, cara, é isso Agora vamos aproveitar o Mustangão aqui Uhul Mostrar pros meninos Fazer a reação dos meninos Vamos ver o que os meninos acharam Do meu brinquedo novo Meu brinquedo de Eu ia falar Meu brinquedo de furamona É toda a música do Facilidade Não tem nada a ver Mas é isso, rapaziada Então vamos lá pra reação dos meninos Pra gente tampa o menino antes de ir embora Pô, valeu Gostei do corta-venta Ficou da hora, né? Ficou louco Isso daqui é aqueles pra correr mesmo Aham Da hora Nunca usei, cara Você acredita? É que são um gosto de Adidas, né? Olha esse cara E aí, você achou que é do meu menino lá? Ih, tem Acabou de chegar, cara E parou, você acredita? No meio da rua? Não, dirige, dirige, dirige Vamos Chega de... Morro, já passamos Adios Portugueira já vai aqui, ó Meu Deus, Portugueira Não me mate, tá? Botou no Sport? Já tá no S Gostosinho, mano Ele é gostosinho, cara E quando você dá uma aceleradinha Ele vai... Sabe, do turbo? É o turbo Você tem que reprogramar ele Aí vai ficar... Então, me falaram Que tem como colocar o chinchip Que ele fica mais rápido E troca o negócio do ronco também Não é um chip Basicamente é uma reprogramação na central dele Você já faz direto na programação Pô, não tem nem como esticar aqui No seu condomínio Não Como que você fez isso? Com borboleta Ah Nossa Verdade Você sabe usar isso? Não sei não, cara Como se fosse... Você não sabe trocar de marcha, não? Ah, no Brasil Eu só usei poucas vezes É Basicamente isso aqui, ó Bateu Primeira Tá Primeira Segundo Giro Segundo Terceiro E assim vai Aí você quer parar D Volta pro S Aí ele volta no... No normal, né? No normal Aqui dá pra esticar É gostosinho, né? Você vai gostar quando você reprograma Porque assim O carro ele tem... Ele faz normal Tipo Quando fabrica ele coloca um... Como que eu posso dizer? Um limite Mas ele tem mais potência Turbo também é vida pro carro Sim, verdade Pessoal Acabei de sair lá da casa dos meninos O Portugamou muito o carro Eu não consegui gravar a reação do Edu Porque o Edu tava gravando Então tipo assim Foi impossível dele ver o carro Mas no futuro próximo Eu mostro pra ele O que ele acha Então Mais uma coisa que eu descobri aqui agora É que o carro Ele esfria o banco E ele aquece o banco Esse botãozinho aqui, ó Tá frio pra caramba Tá frio pra caramba, né? Esse botãozinho aqui, ó Parece que tá esquentando o banco Tá vendo? Você pode escolher a temperatura Que você quer E o de cá Ele esfria o banco, cara Que banco, maluco, louco Você gostou disso? Você tava morrendo aí congelado? Sim Eu tô esperando Eu acho que eu tô sentindo já Não sei Tá esquentando aqui mesmo já Ai, eu não sei Não, é bem pouquinho ainda Mas já tá esquentando Não, pior que a minha mão Tá super gelada Aí eu botei aqui Tá quentinho Aham Mas aí se eu boto aqui Não tá tão quente Do outro lado Que é couro, né? Couro gela Frio Então é isso, mano Tipo assim, pô Primeira vez, tá vendo? Você vai descobrir as coisas Aos poucos do carro Por enquanto o carro está ok, tá? Não apresentou nada Tipo assim, diferente Além do que tá sujo pra caraca Que o mecânico Sujou muito o carro Tá ronquinho, tá? É Tá roncando bastante Agora, mano Antigamente eu não escutava o barulho no tubo Agora dá pra escutar o barulho no tubo Eu acho, mano Um barulhinho bonitinho Gostosinho E só que essa menina aqui, ó Tá com fome Então vou ter que levar ela pra comer Por que será Por que será, né? Não comeu Não almoçou Não comeu o dia todo No mínimo É, agora bateu um pouquinho Um lanchinho, talvez Agora você quer ir comer aonde? Ah, não sei Pode ser um lanchinho Ah, ali na frente tem um aua Tem aquele lanchonete nova lá Que abriu agora É no aua? Pode ser Ou tem a lanchonete nova Tem mac também aqui perto Que é o mac? E depois isso não tem mais nada Aqui Depois de ser iPhone Não vai ter mais nada Tem o que? O pôe tropical? Não Ainda é tão bom É tipo comida brasileira Não é brasileira Acho que é cubana Sei lá, mas não é bom É, então pode ser Aquela lanchonete que abriu não Aquela checkers Checkers Ah, pode ser Pode ser? Isso aqui é dive true Então a gente passa lá Pega e come Fechou? Então a Sueli desistiu dos checkers É, aí eu Porque, não sei se vocês sabem Num vídeo bem antigo nosso A gente descobre Que tem batata Recheada Recheada, isso No Andes Aí eu lembrei Eu quero experimentar Então vamos experimentar Vamos lá Comer batata recheada Inédito Mas o bom do checkers É que a gente ia literalmente Em um restaurante Em um restaurante, ó Em uma lanchonete Que é literalmente nova, tá ligado? E é tudo lá Tudo não Mas, assim, é um dos mais baratos Que tem na Flórida E nos Estados Unidos Que é 5 dólares E você compra o hambúrguer A batata E o refrigerante Então, pô Mal conferado, tá ligado? Você parou a pensar Que talvez Poderia só ter Naquele Wenz Que a gente foi A batata recheada É, vamos descobrir agora E aí? Tem ou não tem? Vou descobrir agora Você lembra onde foi? Não Talvez aqui? Gente, mano, parece ser muito gostoso E não é caro Olha isso Deve ser pequeno Mas a gente vai ser muito bom Ah, compra um de... Cheese Ó, sour cream Qual é a sorte? Essa tem cheese Essa não Pega essa pra mim Sour coin Vai ter como customizar Tem tudo aqui, né? Ah, botar cheddar Vai ficar igual o outro Aqui, na verdade Botar cheddar Vai ficar que nem o outro É Dois em... Dois em... Mano, como que essa máquina Sabe o nome que a Sueli Ela colocou o nome? Eu acabei de pagar E como que ele sabe? Eu não botei nada Eu acho que o cartão Fica cadastrado Ah, deve ser o cartão Mas, gente Gente Que doido Já vem ela, rapaziada Com o nosso lenchão Mas vem assim Parece que vinha num prato Ah, não O Engels Ele sem prato Que ficou Tá O meu E os... Não sei qual que é Calma Eu acho que esse aqui é o seu É Pela cara Esse aqui parece que tá Muito bom Não é Grande Gigante Mas também Por ser dois e pouquinho Tá bom Não é bonita também Igual o Miss Apoteiro Miss Apoteiro É um restaurante Brasileiro que tem aqui Que são as melhores Batatas recheadas Que tem nos Estados Unidos É lá E não é propriedade Que eu tô falando Não, é realidade Mas vamos experimentar aqui Pra menos o recheio É tipo um feijãozinho Isso aqui Feijão Só que picante Bom É bom, caramba Mas sabe o que eu queria agora? Quando fala Batata recheada Só comenta Aquela batata recheada Que tem no Minha sepoteiro Que é de Carne e seita Caraca, tudo que eu queria agora Então gente Hoje a gente foi lá Como no Edu Mostramos o Carmo Portuga Edu tava gravando o vídeo Logo depois Ficou de noite E a gente literalmente Ficou lá conversando Trocando ideia Falando sobre política Religião O melhor assunto é sempre em política Porque sempre acaba em briga Porque as pessoas que tem pessoas que são de direitos Então sempre tem aquela discussão E acaba todo mundo unido, amigos, para sempre E mano, é isso É grande família Mano, a gente riu, Moisés Não tá entendendo? Tô muito bom Cara, já tá muito desistido O seu carregado Não é cheio Eu não esperava Que no Endes ia ter algo assim E é spice É picante Não? É, mas não tem Ah, meu personal falou que podia comer batata Então não tô saindo da dieta Gente, se a gente tivesse uma carmezinha Ia ser maravilhoso Qual outra carne sei Que eu te falei? Não, qualquer carne Ó, eu acho que um rack bom Seria pra pegar um hambúrguer Normalzinho mesmo E aí despedar essa carne aqui Ah, aí fica bom Ou então a gente podia comprar Ah, tá que frango Eu queria frango muito bom Pega os franginhos Sabe aquele Ah, quando a gente veio aqui com a Bianca Foi aqui ou foi no Nioca? Foi com a Bianca A gente veio aqui Que ela comprou frango A gente pega os hambúrguerzinhos Também coloca Nossa, vai ficar bom Fica um pouco seco Mesmo com o dele Acho que não é tanto Tem feijão Tá, dá pra pegar Mas o meu Muito, muito seco É bom com o seco Tinha que ter Um ketchup Com uma Uma carne Alguma coisa Mas olha Recomendo Se você não quer gastar muito Dois e pouquinho Achei massa Chegamos Rapaziada Uma coisa que eu gosto muito Do meu carro É isso aqui Tá vendo que tem escrito Mustang aqui Além disso Olha isso aqui Olha lá Olha o meninão Ih, rapaz Tá maluco Respeita o meninão Puxão é lindo, velho Na moral E vamos para a academia No estilo De capó aberto Estando o que? 15 graus? Estando 15 graus 15 graus É isso aí Chique A gente tem que deixar Todas as pessoas Do carro, né Pra ver se está 100% Pucionando A gente vai com o ônibus Aqui, ó Ah, meu papel voou Que papel? De entrar no condomínio Ai, que susto Eu pensei que fosse algo importante Ah, importante Vou ter que pegar outro agora Meu Deus Que susto Ó, gente Tem um negócio só pra tapete Uma área só pra tapete Expliquei como é que faz Que eu nunca fiz Eu nunca fiz não Eu já vi os caras fazendo Que é literalmente Você bota aqui o tapete Aí ele vai lavar todo E vai secar Só que é 2 dólares Por 2 minutos Será que nem? Ó, o meu papel vai fazer aqui Um desse bom É porque o dele é de plástico Aí dá pra molhar E o seu é tecido Ah, se você quiser molhar Você que sabe Esse aí é de graça Que tá fazendo Ah, puxar o botão Depois que inserir a moeda Aí acho que sai aqui embaixo Tritura aqui E sai aqui embaixo Eu acho que é meio pra tirar Tipo, tirar a água Só, mas não vai ficar malhado Deve ser, deve ser É fazer isso em casa Ok Finalmente Bebezão vai tomar banho Exato Aqui uma coisa que eu acho Muito interessante nos Estados Unidos É claro, o rapaz ali Tem um ali com a brush wash Que é uma maquinazinha De pressão de água E o outro meio que passou uma bucha Mas o restante é tudo feito na máquina Tipo assim Ele lava na máquina Lava os pneus na máquina Passa sabão Enxaga tudo na máquina O rapaz botou ir reto E aí botou só ir reto mesmo Pai Deus Roda o teu testinho Ah, eu acho que tá Ele não mandou você mudar? É muito piloto de fuga Mandou uma luta Mandou parar É, bota no neutro Ali Eles tem um monte de tipo Vamos ver pra frente? É, pra frente Olha lá Piloto de fuga Gente Não importa quantas vezes eu venho aqui Eu acho um barato Eu acho super legal Tem luzinha Ó Cadê? Uma hora vai aparecer as luzinhas A maquininha aqui, né? Você vai ver, ó Vai ser tipo uma baladinha Vai ser legal Ah não, tô ligado Ah, a gente agrediu meu carro, moço Pelo amor de Deus A gente tá sentindo aqui o capô Pá, pá, pá Você tem certeza que tá tudo fechadinho? Ah, a gente vai descobrir agora Meu Deus Ó, o meu parabéns já foi pra lá Tá assim já, ó É, é O meu acontece, meu carro também E olha que meu carro é pequenininho Ainda acontece isso Ui E se eu E se eu abri? Aí, você falou de abrir Uma maquininha pra não Gente, olha isso aqui Tá ao contrário Vamos fazer a vida assim Gente, a gente parou no meio da máquina Vixi Aconteceu alguma coisa Estamos presos no Lava Jato Que legal Voltou Voltou Aí a baladinha também Gente, é a parte que eu mais gosto Os ventinhos É, os ventinhos Eu acho tão legal Ê Ó, gente Chegamos na parte chata Que eu não gosto Que é Nós mesmos temos que Aspirar o carro Igual a todo mundo Ó, gente Hoje É dia de doações É dia de doações Eu peguei uma Minha mãe, pra quem não sabe É home organizer Então, ela ajuda Ela me ajudou a, tipo Como é que fala isso em português? Organizar o meu closet Ela meio que Ela organiza As coisas Tipo, organiza Não sei do mundo Ela ajuda você a ver o que você precisa O que você não precisa E organizar, tipo Em ordem de cor Em ordem de categoria Fica tudo organizadinho Bonitinho E com isso Eu também tenho que É, tipo Doar algumas roupas Porque tem roupas que eu não uso Tipo, meses Então A ordem é, tipo Ah, já que você não usa meses Você tem que doar Senão É coisa desnecessária No seu armário Então Ela me fez doar Esses negócios aqui Tem dois sacos Tem roupa, casaco Tem sapato Tem sapato Tem bota Tem tudo Então Aí aqui Em toda Em todo o bairro Tem um negócio desse Que é Pra doação Ou reciclagem De Roupa E sapato E o Mário Que é maromba Vai fazer isso pra mim Meu Deus Ah, as roupas caindo Muito bom Gente, olha isso Ela tá doando a camisa Da Eco Eu nem sei o que é isso Essa marca Pelo menos no Brasil Não sei hoje em dia Mas no Brasil Era bem foco assim Tá tão cheio Que não quer descer mais Meu Deus Uhul Então, fizemos nossa parte Em 2023 Algumas doações E espero que vão para pessoas Que realmente Seja precisando Tá ligado E é isso, rapaziada Quem puder fazer doação Que puder ajudar As outras pessoas Faça, mano Que tem muitas pessoas Necessitadas Então, não é isso, né, família Fizemos a comprinha aqui Vamos botar no meninão Isso aqui foi o vídeo, né, família Quem gostou Deixe seu like Deixe seu comentário Se inscreve no canal Quem está de mustangão Teve a reação aí do Portuga Futuramente Eu tento fazer a reação Do Edu Do Christian E dos meninos E quem sabe, né Que faz um desafio aí Mustang vs Tesla Ah, vai ser da hora Tchau, valeu, falou É nóis Fui